Oceano de Oliveira A pesada Moedas Oceano de Oliveira Olha, Perú, na hora que ele mais precisou do apoio do joelho, as espalhas vão escapar Ele não tinha caído de nada, poderia assumir a liderança do Rodeiro mais ali, ó No terceiro pulo, ele vai pular pra direita, ele vai tirar a concentração dele ali, Perú Quando o Toro entrou, o Rodeiro esticou o corpo, jogou o corpo lá atrás, ó Ele deitou lá na garupa, e a corda estica da mão dele, até que escapa naquele momento ali, ó Ficou no meio do caminho, dão, Tamba Deusa, briga pelo título Alex 30, a liga apresentante do Paraná O Toro para ele é Solivião, agora os cinco melhores da disputa final Expo Fernandópolis, Alex 35, Nossa Senhora das Trachas Abriu a ponteira, Solivião, com Alex, vai, Alex, vai, Alex, vai, Alex, vai, Alex, vai, Alex É Solivião, a correda é escatolim, linda apresentação, seu popular O Oceano de Oliveira Segurou, quem gostou não grita e bate palmas que só começou a final Começa a final e o Alex Trindade faz bem a lição de casa dele O animal entra girando pra direita, o clavo a pé à direita, cadenciando o pula-pulo Oito segundos que vale, pode ser que ele vira um gol com o líder no rodeio Aguardando o jogo do jogamento de Aldecer Marcos Leiteiro e do Professor Carioca Vem volta por aí! E Aslan Jefferson vai ligar por exemplo da Nova Brasilândia do Mato Grosso Só quero mandar a família do Filó Alô Filó, Roseli, Bruna, Thierry, também a Jana, todos vocês Alô BV, Aslan Jefferson É Toro, Vandando do Jão, Goiada, Virela, Zimbax Tá no bloco, Alex, né? Já cita! Já tá no bloco abriu a porteira pro Oisla Jefferson É 4 minutinhos, Goiada, Virela, Zimbax A parada é parada! É Fernando Afonis Quem estiver gostando, bate palmas, torce com ele Bonita, prazer nação popular O Oceano de Oliveira Que final! Que parada! Quem gostou? Bate palmas aí! A Aslan Jefferson parando no Toro dele E levando os trezentão pra logo do Titã E o Hector Guimarães O Agro não para E olha ali ó O Toro saiu pulando Foi lá no campo da arena Entrou rodando E o GG é mais um que para na final, Henrique É, agora ninguém que é o de Toro É os camisas pretas mostrando a diferença dentro De um dos maiores reféns do país Uma das maiores exposições do Brasil Isso é Penelópolis Valeu, Bacana Produções Valeu, Teu Valeu, Bruno e toda a equipe Valeu, Coutinho 86 com 75 A liderança dele A Iê Roseta Boticatubas, Minas Gerais Bem homem E já Boticatubas, Minas Gerais O detalhe O Alex parou no Toro dele Já ganhou trezentos reais O Neloro Tité do Alisson Guimarães E o Aiza também Com os calvois que pararam na final Tem trezentos reais Da WG E também do Neloro Tité Valeu, Elton Guimarães Falou, Elton Guimarães O Neloro Tité do Alisson Guimarães E vai entrar rodando, retorna contra o mão dele, segura a corda com a mão direita, o touro roda para a esquerda. E ele vem bem posicionado, encaixado, jogando o braço na medida certa e faz uma grande apresentação. Vamos com ele, Roberto Carlos Vieira, Henrique Moraes, será que vai dar touro pelo Amor Evite? Sempre torcendo para o Piero, o companheiro Robertinho Viru, para o título que pode ser o principal da carreira dele. Vem de três finais consecutivas e o título de campeão está na porta dele hoje, olha só! Abriu a ponteira com ele, vai, mete, esgol, fala, menina, não! É para fora, é para ser confiado, Roberto Carlos Vieira, de Santa, para o Sul, é touro energético do Novo Amor Evite. Tira a música, tira tudo, ele é campeão ou não é? Dá um grito e bate palmas para ele aí, Fernando Apoli! Ele tinha 200 reais do Bico Construtor, 100 reais do Douglas, 100 reais do Laurinho Bernardi e também do Luiz Henrique das Tendas e 500 reais do Moiá para parar nesse touro, só nessa montaria, 900 reais, o touro rodou na mão dele e ele aproveitou, Henrique! Aproveitou, é o novo campeão da Escova, hein, Adópolis! Rodou em cinco, todos foram todos, 100% de aproveitamento! Valeu, Roberto Viga! 88, todo 75! Aí, errou, 70! E aí, errou, 70!